Bem-vindo! Aula anterior sobre criar opções com ganhos mútuos ainda está fresca na sua memória? Muito bem! Hoje vamos tratar do último ponto para conduzir uma negociação de méritos, e escolher critérios objetivos, chegando a acordos justos para ambas as partes. Claro que não seria um desenvolvimento de aplicativos se Érica não tivesse requisitos de última hora chegando em sua mesa. Os procedimentos de segurança de dados estão dando o que falar. Felipe está fazendo exigências que significariam muito retrabalho para Érica assumir. Ele se vê novamente na mesa de negociações. Que semana! O pessoal do jurídico está maluco com essa nova lei de proteção de dados. Precisamos rever nossos procedimentos de segurança. Você sabe que eles estão exagerando? Isso é praticamente um projeto novo. Você diz isso porque não é o seu pescoço que está na corda? Aliás, se não acatarem a lei, podemos abrir um processo contra vocês. Felipe, podemos chegar a termos melhores para todo mundo se concordarmos sobre o que precisa ser feito. Nós dois queremos um aplicativo seguro. Certo, certo. Podemos usar a lei como um ponto de partida para ver o que é realmente necessário. Concordo, mas cada um interpreta a lei como lhe convém. Aí é que não estamos nos entendendo. Que tal usarmos uma consultoria externa para avaliar o sistema? E os custos disso? Podemos dividir igualmente. Afinal, de qualquer forma é mais barato que um processo judicial. Certo. Tenho um contato que pode nos ajudar com isso. Em nosso exemplo, a lei foi levantada como uma base independente para avaliar os requisitos de segurança. Isso é importante, pois é muito custoso chegar a um consenso se dependermos apenas da boa vontade das partes em encontrar uma solução. Outra característica a se considerar é que, a depender dos papéis de cada parte, suas decisões vão pender para um lado ou para o outro. Ao criar opções, conciliar interesses em comum e separar as pessoas do problema, focamos nossas atenções nos pontos de concordância e acordos que se complementam. Mas quase sempre haverão interesses diretamente conflitantes a serem negociados. Critérios objetivos mantêm as pessoas abertas à razão, pois toda argumentação deve girar em torno de uma lógica que todos concordam. Pelo mesmo motivo, essa abordagem é segura contra ameaças. Existem duas maneiras de se implementar critérios objetivos em uma negociação. O uso de padrões justos cria uma medida sobre a qual decidir o conflito. Mas ainda há a tarefa de se determinar esse padrão. No caso de compras e vendas, é comum utilizar padrões de mercado. No direito, a jurisprudência é uma forma de considerar precedentes. Ou seja, como se decidiu em casos parecidos. Padrões morais ou opinião científica também são isentos de tendências. Escolher por tradição, opção de menor custo ou maior eficiência são mais alguns exemplos. Quando Erika sugeriu que tal usarmos uma consultoria externa para avaliar o sistema, ela recorreu a outra maneira de resolver o impasse. O uso de um terceiro é recorrer a um procedimento justo. Outro procedimento justo é o exemplo de cortar um pão em dois. Se um lado definir o corte e o outro escolher sua metade, ambos tiveram chances iguais na repartição. Chegar preparado em uma negociação é imprescindível. Entretanto, por mais que tenha encontrado os critérios com antecedência e avaliado as melhores opções, discutir sobre como utilizá-los é uma negociação por si só. Erika começou a estabelecer uma conexão com Felipe quando disse Nós dois queremos um aplicativo seguro. No fim, a busca de requisitos objetivos precisa ser mútua. Para encontrar essa resposta, cada questão deve ser formulada como o próximo passo nessa direção. Como estamos falando de interesses conflitantes, sempre há o que eu quero e o que o outro quer, como pontos opostos de uma mesma linha. Em algum lugar do meio está o justo, mas nem sempre será assim direto e reto. É comum os lados divergirem sobre qual critério utilizar. Aqui temos duas alternativas, cada um adota um e a diferença é dividida entre as partes ou a opinião de um terceiro é utilizada para essa definição. O outro lado também pode se mostrar impassível ao uso de meios mais objetivos, apelar para insinuações de desconfiança e ser inflexível, se firmando em uma posição. Esse é o momento para pedir uma explicação de como chegar a uma posição apresentada. Se mesmo assim não cederem, outra pergunta é válida. Mas agora para si mesmo, vale a pena continuar a negociação? Se a resposta for não, é hora de recorrer à sua bátina, como vimos na aula passada. Pode ser que em algum momento alguém tente passar a perna em você usando táticas duvidosas. Felipe tentou usar uma dessas ao falar. Aliás, se não acatarem a lei, podemos abrir um processo contra vocês. Mas Erika não se abalou. Ela sabe que esse tipo de movimento é na verdade uma proposta unilateral para mudar as regras do jogo. Ao se posicionar assim, Felipe está tentando alterar como o procedimento de negociação é conduzido, forçando os seus próprios termos. O que podemos fazer para nos defender desse tipo de comportamento? Os autores sugerem três passos que costumam trazer o bom senso de volta à mesa. Primeiro, reconheça o movimento do adversário sem reagir, identificando a técnica utilizada. Em seguida, questione explicitamente a legitimidade do uso deste artifício. Dizer isso em voz alta reduz o impacto da tática e repreende o outro sem que haja um ataque. Depois de deixar tudo às claras, negocie novamente, mostrando como espera que o acordo seja conduzido. Para identificar qual manobra estão tentando aplicar em você, os autores explicam os tipos mais comuns. A fraude deliberada é tudo o que envolve uma distorção de fatos ou intenções. Ela vem na forma de mentiras ou jeitos ambíguos de se expressar. A guerra psicológica tem muitas formas, desde algo sutil como te oferecer uma cadeira propositalmente desconfortável, até ataques pessoais diretos. Essa tática tem o objetivo de te tirar do eixo e pressionar um fechamento de acordo às pressas. A tática de pressão de posição estrutura a negociação para que apenas você possa fazer concessões. Uma versão que todo mundo conhece é quando uma parte fala, é pegar ou largar. Finalizamos nossa última aula do livro Como Chegar ao Sim, de Roger Fisher, William Ury e Bruce Payton. O que você achou? Vamos recapitular rapidamente. Comece separando as pessoas do problema. Os relacionamentos e a essência devem ser tratados diretamente. Em seguida, concentre-se nos interesses que levaram as partes a assumir suas atuais posições. Entendido tudo isso, crie o máximo de opções usando os interesses em comum e os interesses divergentes. Finalmente, negocie os interesses conflitantes com base em critérios objetivos. Terminamos mais um sucesso da Biblioteca Stonicot. Nos vemos no próximo livro! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho